Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre perdão de dívidas para pequenos empresários. Você já ouviu falar sobre o refiz do simples? Não! Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, o projeto que garante aos pequenos empresários o mesmo tratamento dado aos grandes foi vetado pelo governo para as mais de 7 milhões de micro e pequenas empresas do Brasil. As próximas semanas aí no Congresso vão ser vitais sobre esse assunto. O presidente Michel Temer vetou na semana passada o projeto de regularização das dívidas tributárias desse tipo de negócio. O chamado refiz do simples, que já havia sido aprovado aí pelo Congresso. Agora o texto voltou para o Legislativo que vai trabalhar para derrubar o veto. Se aprovado, o refiz vai beneficiar mais de 600 mil micro empresas que tem alguma pendência com o fisco. Estabelecido pela Lei Complementar nº 171 de 2015, o projeto é exatamente igual ao programa de perdão das dívidas das médias e grandes empresas. O refiz dá descontos que vão de 50% até 90% dos juros e 25% até 70% da multa pelo atraso e parcelamento. E que se pode parcelar em até 175 vezes os impostos que não foram pagos. Assim, no estilo Casas Bahias, parcelas a perder de vista no refiz. Mas o veto do Temer gerou polêmica, uma vez que o refiz para as grandes empresas foi aprovado sem problema nenhum. E proporcionou uma enorme economia para gigantes, como o frigorífico da JBS, que economizou cerca de 1,1 bilhão de reais renegociando suas dívidas. E também para a Petrobras, que economizou 2,9 bilhões de reais. E também a fabricante de bebidas Ambev, que não informou quanto economizou, mas disse que suas dívidas renegociadas totalizaram 3,5 bilhões de reais. O argumento de Michel Temer para vetar o refiz das pequenas empresas é que esse tipo de empreendimento já recebe desconto por meio do Simples Nacional, que é um modelo de tributação diferenciado voltado para os pequenos empresários. Mesmo sem o refiz, o governo afirma que os descontos já foram oferecidos pela tributação diferenciada do Simples Nacional e podem chegar a 80,6 bilhões de reais em 2018. As empresas do Simples, além de terem descontos, também têm impostos unificados. Em vez de fazendo diversas declarações, pagam tudo de uma só vez em alíquotas que vão de 4% até 19% para microempresa e de 10% até 33% para empresas de pequeno porte. E eu já não penso bem assim, por que que para os grandes tem refinanciamento, tem desconto, tem um monte de benefício e para os pequenos não tem nada disso? Por que que os pequenos que levam o Brasil nas costas não tem os mesmos benefícios dos grandes? O que acontece na prática é o que de fato levou o presidente a vetar a medida foi o perigo de descumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que poderia levar a seu impeachment em última instância. Então ele está pensando no que? Nos pequenos? Claro que não, ele está pensando em tirar o dele da reta. Enquanto isso, mais de 600 mil empresas inadimplentes têm muita pressa. O prazo para regularizar o cadastro no Simples se encerra no dia 31 de janeiro e ficar fora do programa, com refis ou sem refis, é um pesadelo para muitos negócios. Por isso, o Sebrae vem recomendando às empresas a adesão de algum plano menos vantajoso de financiamento das dívidas, pelo menos por enquanto. A luz no fim do túnel é que o Sebrae também encomendou um estudo independente. Contratou o ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, para emitir um parecer explicando por que o veto ao refis é inconstitucional, por ferir o princípio da isonomia. E também o artigo 179 da Constituição, que garante às pequenas empresas tratamento jurídico diferenciado e eliminação ou redução de encargos de créditos tributários. Defensores do refis do Simples argumentam que o incentivo se enquadra no que pede a Constituição. Mesmo que seja derrubado pelo Congresso na volta do recesso, o veto de Temer ao refis dos pequenos em meio a um completo caos fiscal serviu para ressaltar as prioridades do governo. E entre elas é a prioridade de salvar a pele dos grandes empresários e de salvar a sua própria pele do impeachment. E os pequenos que se lasquem. Mas o assunto vai ser discutido depois do recesso e vai dar muito o que falar. Quer se manter informado? Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. A primeira novidade referente ao refis dos pequenos empresários, eu volto a falar aqui no canal. Porque ao contrário do Temer, aqui estou para apoiar os pequenos empresários. Até porque eu sou pequeno também. Então é isso aí, vamos lutar por nós galera. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus te abençoe. 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 Obrigado.